A arte está em todo lugar, cartazes, ilustrações, panfletos. A gente não precisa necessariamente estar numa galeria, um cubo branco para ter acesso a ela. Ela pode estar na rua, ela pode estar na casa, ela pode estar num quarto, em qualquer lugar que a gente constrói sentido, que a gente constrói a fé. Peças comuns na arte urbana ganham espaço no ambiente de exposição. São conteúdos politicamente poéticos, que atravessam de uma forma muito sensível, muito poética, a atual conjuntura do país. Todas as formas de linguagem precisam ser trazidas para dialogar com os acadêmicos, professores, técnicos, alunos e os visitantes. As obras são diversas, em cores, formatos e temas, que vão desde reflexões sobre a posição da mulher na sociedade, até o uso de pequenas ações para um mundo melhor. No caso de Matheus, uma peça em especial foi a mais divertida. Ele veio com o pai e depois de pensar muito, conseguiu escolher a imagem preferida. O motivo de ser esta? Bom, ative a sua imaginação para entender. Do avião, porque o avião deixou a casa do Bob Esponja de cabeça para baixo. Alguns desenhos chamam bem a atenção. A exposição está bem legal, bem colorida, bem diversa. A proposta da exposição, o formato impresso, é apresentar cartazes ao invés de fotografias e aumentar a possibilidade de acesso a esse tipo de arte mais contemporânea. As obras são de artistas de diversos estados do país, que cederam as produções para a mostra. A DAC hoje acaba desenvolvendo articulações com artistas em outros estados do Brasil. A gente resolveu fazer uma coleta de artistas que participam de feira, de artistas que comercializam suas obras a baixos custos e também artistas que entregam para a comunidade, para a sociedade essas produções. A exposição, o formato impresso, é realizada pela Diretoria de Arte e Cultura da Universidade Federal do Vale do São Francisco e está aberta até o dia 30 de janeiro de 2019. A visitação é gratuita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, no hall do prédio da Reitoria do Campo Sede. Legenda Adriana Zanotto